Olá, bom dia. Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno o texto base da PEC da transição. Votação continua hoje. Anunciados os nomes que irão comandar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal a partir de janeiro. Mudança de estação. Começa hoje oficialmente o verão. Quarta-feira, 21 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC da transição. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos. Os deputados, é isso mesmo, o texto base passou por 331 votos a 168, 23 a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. Os deputados reduziram de 2 para 1 o período de permissão para o Executivo ultrapassar o teto de gastos para o custeio do Bolsa Família, ou seja, a medida terá validade apenas para 2023. Outra alteração foi feita para realocar as emendas do relator, que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Parte desses recursos vai para as emendas individuais e outra parte retorna para o governo. O relator ainda poderá apresentar até R$ 9,85 bilhões em emendas para políticas públicas e cerca de R$ 21 bilhões serão indicados diretamente pelos parlamentares. Mas a votação da PEC em primeiro turno ainda não terminou. Faltam os deputados votar os destaques, o que deve acontecer nesta manhã. Houve também acordo de líderes para votar o segundo turno também hoje nesta quarta-feira. Mas se os deputados aprovarem alguma mudança no texto, ele retorna para o Senado, onde começa tudo de novo. O Congresso corre contra o tempo para votar essa matéria antes do recesso parlamentar, que começa já na sexta-feira. E, Mara, para se chegar a essa votação na Câmara, foi preciso muita articulação entre os deputados da base aliada do governo eleito e os líderes da Câmara. Vamos ver na reportagem como foi. O dia foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição, que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes de partidos. O texto vai ser fruto de muita conversa. Importante pode ser que seja de um ano, mas tem que dar governabilidade. Para aprovar a PEC da transição, são necessários 308 votos, ou seja, 3 quintos dos 513 deputados, em dois turnos de votação. O texto, aprovado há duas semanas pelos senadores, prevê que os recursos do futuro Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos por dois anos, abrindo 145 bilhões de reais no orçamento público para o pagamento dos 600 reais, mais 150 reais por criança até seis anos de idade. O texto também abre a possibilidade de um adicional de até 23 bilhões de reais para investimentos públicos, caso haja excesso de arrecadação. O objetivo é esse, chegar ao entendimento, aprovar a PEC e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente, com a Câmara e com o Senado. O futuro ministro da Casa Civil afirmou ainda que continua trabalhando na estruturação do primeiro escalão do novo governo. Está tudo organizando, o organograma está pronto, nós vamos divulgar essa semana de todos os ministérios. No Centro Cultural Banco do Brasil, o Conselho Político de Transição teve a última reunião antes da posse presidencial. Na pauta, a finalização dos trabalhos dos grupos técnicos, que produziram um diagnóstico do atual governo e material de apoio para embasar a próxima gestão. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, deve entregar o relatório final dos GTs ao presidente eleito Lula ainda esta semana. E em uma rede social, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter conversado nesta terça-feira com Vladimir Putin. O presidente russo cumprimentou Lula pela vitória nas urnas, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre Brasil e Rússia. E ontem, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a partir de janeiro a Polícia Rodoviária Federal será comandada por Edmar Kamata. Kamata entrou na corporação em 2006 e atualmente é secretário de Controle e Transparência do governo do Espírito Santo. Também foi anunciado o advogado Augusto Botelho como novo secretário nacional de Justiça. Botelho é especialista em direito penal econômico e conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Em relação à Polícia Federal, o futuro diretor-geral será Andrei Augusto Passos Rodrigues. Uma novidade é que a PF vai contar com uma diretoria de Amazônia e Meio Ambiente. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera a lei que institui o programa emergencial de retomada do setor de eventos. Entre as mudanças, a MP zera as alíquotas do PIS e da CONFIS sobre as receitas do setor aéreo. A alteração passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026. O objetivo da medida é viabilizar a operacionalização da redução na alíquota e estipular as regras para o benefício. O verão no Brasil começa hoje, exatamente às 18 horas e 48 minutos. Essa estação do ano é marcada por mudanças repentinas de tempo e altas temperaturas. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com o repórter Dimas Saldes, que tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Verão começa hoje, mas aqui em São Paulo, como vocês estão vendo, começa ainda com cara de inverno. Dia bastante chuvoso por aqui, frio, faz 16 graus agora. A máxima aqui em São Paulo hoje não passa dos 20. Inclusive, tem alerta da Defesa Civil Nacional nos próximos dias de chuvas intensas na Bahia e Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também aqui para São Paulo. Mas, com isso, há risco também de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e também condições para alagamentos. Mas o verão é isso mesmo. É conhecido pelas altas temperaturas e pelas chuvas intensas em praticamente todo o país. As mudanças bruscas nas condições de tempo fazem parte dessa estação. Às vezes, tem aquele calorão de dia e depois o tempo começa a mudar, fica escuro e vem com chuva forte. É no verão também que os dias ficam mais longos que as noites. E é também nessa estação onde ocorrem com mais frequência as tempestades acompanhadas de raio, queda de granizo e tem também os ventos fortes. E nesse período, os alagamentos ficam mais comuns. A boa notícia é que nesse período, os reservatórios tendem a se recuperar e a chuva é boa também para a agricultura e para a geração de energia, Mara. Obrigada por suas informações, Dilma. Geração de energia limpa, fim dos lixões, redução do desmatamento e das emissões de gases do efeito estufa. Essas são algumas das ações priorizadas pelo governo em 2022 na área ambiental. Veja na reportagem de Márcia Fernandes no terceiro episódio da nossa retrospectiva. Em 2022, o Brasil marcou presença na 27ª edição da Conferência Climática das Nações Unidas, a COP27, no Egito. O governo federal apresentou projetos importantes que estão sendo desenvolvidos para gerar, por exemplo, mais energia limpa e reduzir a emissão de gases que geram aquecimento global. Mais uma vez, somos parte da solução do alimento à energia limpa. Também na COP27, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que tem as maiores florestas tropicais do mundo, anunciaram a criação de um acordo para a valorização da biodiversidade e remuneração de serviços ambientais. Nessa direção, o governo brasileiro também editou em 2022 um decreto que cria um mercado regulado de crédito de carbono, uma espécie de moeda verde que permite converter recursos naturais em dinheiro. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. E o descarte sustentável do lixo também foi prioridade do Ministério do Meio Ambiente. Neste ano, foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fechamento até 2024 de todos os lixões no país e estabelece que em 20 anos, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e ser reaproveitado. Ainda foi instituído o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais, para incentivar investimentos privados no processo de reciclagem de produtos e embalagens. Lixo é poluição, lixo é degradação, especialmente nas nossas nascentes, rios, cidades e mares. Outro programa lançado foi o Renovar Frota Mais Verde, que incentiva a troca por meio de linhas de crédito de veículos antigos e poluentes por outros, mais modernos e sustentáveis. Hoje, no Brasil, mais de um milhão de caminhões com mais de 30 anos ainda estão em circulação. E mais da metade dos veículos leves tem mais de 10 anos. E no período de 2021 a 2022, foi registrada uma queda de 11% no desmatamento na Amazônia em relação a 2020. Segundo o governo federal, a queda é resultado da Operação Guardiões do Bioma, que envolve ministérios, Polícia Federal, FUNAI e órgãos de fiscalização, como IBAMA e SEMIBIL. A ação já instalou seis bases fixas na Amazônia, com foco no combate ao crime organizado, tráfico de animais e contrabando de produtos florestais. Esse é um número bastante expressivo. Uma vez que nós vimos uma sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência. Foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado. E uma boa notícia para os mares do país. Em 2022, a tartaruga verde saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção. O resultado é fruto de projetos de proteção, como o Tamar. O Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental que nenhum país do mundo tem e cumpre. A turma da Mônica entrou em cena para ajudar os pais a explicar aos filhos como funciona a classificação indicativa. Para isso, foi lançado um gibi com selos que sugerem a idade mínima para cada produção audiovisual. A Amarilis tem sete anos e adora assistir desenhos, séries e filmes. Zelosa e preocupada, a mãe está sempre de olho. A gente sempre olha a classificação, se é livre ou dependendo da idade. E se for alguma coisa, tipo um filme, que a gente possa assistir junto, a gente dá preferência a isso. Mas é claro que, às vezes, a pequena escapa da vigilância dos pais. A primeira vez que eu estava sentada na mesa, comendo, aí eu fui botar estrangeiro e apareceu uma parte que eu fiz... Ah! Ah! Controlar o que as crianças e adolescentes estão assistindo na TV, nas plataformas ou no celular é um desafio nos tempos de internet. Nem todo o conteúdo é adequado para essas faixas etárias. Por isso, é importante mostrar aos pequenos que existe uma classificação indicativa. Para ajudar os pais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, em parceria com a turma da Mônica de Maurício de Souza, o gibi de olho na classificação indicativa. Nos formatos físico e digital, o gibi tem 20 páginas e conta a história do Cascão, que assiste a um filme de terror e fica muito assustado. As crianças vão conversar com o pai da Mônica e ele explica como funcionam as diversas classificações das obras. Da livre até acima dos 18 anos. A classificação indicativa, ela sempre leva a obra como um todo, não apenas por partes isoladas, sempre existe um contexto. Um exemplo disso é uma morte fantasiosa no filme de Star Wars, terá uma conectação bem diferente de uma morte ocorrida no filme de terror ou no filme, por exemplo, do Tarantino. É isso, uma ótima quarta-feira para você, até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto